Olá pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Thalita Moura e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então, eu falei com vocês lá no meu Instagram que eu queria muito comprar um planner e eu tinha visto esse planner lá na Ilustralia, eu achei a coisa mais linda. Então, se você ainda não me acompanha no meu Instagram, acompanha lá que você tá perdendo as coisas que eu posto lá nos stories. Meu Instagram tá aqui embaixo na descrição, é arroba Thalita Moura, eu posto muitas dicas de estudos por lá. Eu comentei com vocês que eu queria muito comprar um planner e eu tinha visto esse daqui da Ilustralia e eu fico muito à vontade de comprar. Então, eu resolvi pedir e chegou aqui hoje pra mim. Mas antes de começar esse vídeo, não esquece de se inscrever aqui embaixo que eu sempre trago vídeos sobre estudos aqui pra vocês, eu tenho certeza que você vai gostar. Se você ainda não é inscrito, se inscreve que você não vai se arrepender. E também já deixa seu like aqui embaixo porque eu posso trazer mais vídeos assim desse estilo aqui pro canal. Como vocês viram aí no título, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, eu acho que é o primeiro vídeo aqui do canal que eu faço assim de unboxing. Eu acho que eu nunca tinha feito unboxing antes aqui no canal, então vai ser meu primeiro vídeo de unboxing. Eu até fiz um cenário aqui meio diferentinho pro nosso vídeo, na verdade, esse cenário sempre está no meu quarto, mas vocês nunca veem porque ele fica na frente da minha mesa, que é o lugar onde eu gravo os vídeos. E daí eu coloquei a minha mesinha aqui, eu tô com a minha mesinha aqui, porque chegou essa caixa aqui em casa pra mim, ó. Chegou assim, né? Eu comprei, é um recebidinho pago, entendeu? Não foi um recebido assim de parceria, não. E essa caixa aqui, ela acabou de chegar, tipo, agora são umas duas horas da tarde e ela chegou tipo meio dia e meia, que só deu tempo de eu me arrumar, ajeitar as coisas pra gravar o vídeo. E eu vim aqui abrir, quase que eu não me aguentei pra vir gravar esse vídeo, porque eu tô esperando há tanto tempo essa caixa. Eu penso que é muito tempo, mas na verdade chegou até antes do que tava previsto lá nos correios, né? Mas eu quis vir abrir aqui com vocês porque é de papelaria, então eu tenho certeza que vocês vão gostar e eu vou mostrar muito sobre a minha organização e tudo mais com esse negocinho que está aqui dentro. E como eu nunca fiz um unboxing antes, vocês me perdoem aí se eu fizer alguma coisa de errado, tá? Mas eu só vou aqui abrir e passar minhas primeiras impressões pra vocês, né? Então vamos lá. Primeiro de tudo, né? Vamos prestigiar esta caixinha, coisa mais linda, gente. Esse pedido é lá da Ilustrale, que é uma papelaria online muito massa. Os produtos dela são muito legais, vou deixar o Instagram aqui embaixo pra vocês verem lá conferir. E tipo, ela vem toda personalizada. Aqui um adesivo, ó, eu sei que vocês estavam esperando por mim. E daí tem a hashtag, então, Ilustrale, né? Que deve ser pra gente tirar foto e postar no Instagram com as hashtags. Estou aqui com um estilete pra gente poder começar e deixa eu ver, ó. Vou tentar ir abrindo e mostrando pra vocês aqui, né? Pra ver se eu consigo fazer um unboxing direito. Vamos ver se tem mais algum adesivo. Bom, acredito que todos os adesivos já estão cortados e é só abrir. Ai, gente, eu tô muito ansiosa porque eu vi no Instagram dela a Isa, que é a dona. Ela posta stories mostrando como que é, que eles fazem pra embalar as coisas. E eu tenho certeza que tá a coisa mais linda. E um dos motivos também de eu vir aqui fazer esse unboxing é porque eu sei que o unboxing delas vale a pena. Vamos lá ver qual que vai ser a minha reação porque eu tô muito ansiosa. Ai. Ai, meu Deus. Que coisa mais linda. Ai, gente. Olha. Cara, é muito colorido. É muito bonito. Olha isso. Isso é só o papel, né? A gente nem começou... Ai, meu Deus. Se só o papel já é assim, imagina que coisa linda que deve ser o planner que eu comprei, né? Então, ai, meu Deus, vamos lá. Primeiro de tudo, então, vem esse cartãozinho aqui, ó, que é com uma mensagenzinha. Vou ler aqui pra vocês o que que tá escrito. Olá, Ilustraler. Como você está? Ilustraler deve ser os fãs da Ilustral, né? Esperamos que bem. Muito obrigada por nos dar a oportunidade de continuar criando produtos incríveis para pessoas de todo o país. Esperamos que você esteja tendo uma experiência incrível até agora porque você é extremamente especial e merece as coisas mais legais desse mundo. Que essa caixinha tenha deixado o seu dia mais feliz, assim como o seu pedido nos deixou. Obrigada mais uma vez por acreditar em nosso trabalho. Ai, gente, que coisa mais linda. Aí a dona se chama Isabelle Gaites. Gaites, não tenho certeza como se fala. Gente, olha que coisa mais linda. E realmente, sabe, é uma caixa que você abre e você fica feliz, tão colorida que ela é. E tem até um carinha, e o picoleseiro tá passando, mas tudo bem. E tem até uma carinha aqui bonitinha. Acho que esse papel aqui, ó, é pra não ficar sambando, sabe, as coisas? Mas o que realmente importa vai vir agora aqui, ó. Vamos ver. Ai, parece que tem um negócio aqui que eu acho que vai cair. Eu não vou conseguir mudar a câmera pra mesa, então vou ter que ir abrindo aqui com vocês mesmo. Eu já vi que tem uns papelzinhos aqui, então vou derrubar eles antes, pra eles não caírem. Vamos lá. E daí, acho que só sobra o planner, que eu não vou olhar ainda. E olha, gente, veio um monte de coisinhas, eu ainda vou ver o que é um por um. Eu tô sem óculos, então não consigo ver direito na câmera, então vamos lá ver o que é cada um desses. Bom, mais incrível que você, só dois de você. Ai, que coisa mais fofa. Aqui é um papelzinho, assim, pra anotar alguma coisa mesmo, mandar uma mensagenzinha pra alguém, alguma coisa assim. Aqui tem um adesivo. Um marca página. Ai, coisa mais linda, eu tava precisando de um marca página mesmo. Outro marca página. Ai, que fofo, gente, de smile. E mais um adesivo, só que esse veio meio falhadinho, mas tudo bem. E agora vem a parte mais importante desse vídeo todo, que é o planner que está aqui dentro. Eu não sei se eu puxo assim, não sei o que eu... Gente, eu vou ver só se tá meio de ponta cabeça. Eu vou abrir e vocês vão ver primeiro, só que como eu tô sem óculos, eu não consigo enxergar direito na câmera. Então eu vou primeiro mostrar pra vocês e depois eu viro pra mim e tenho a minha impressão. Primeira impressão do que eu achei desse planner. Eu já gostei muito, porque eu tô sentindo ele aqui e já vi que ele é bem grossinho, né? Então vamos lá, gente. Ai, eu tô nervosa. Não consigo ver nada, porque eu tô sem óculos. Vamos lá. Ai, meu Deus, que coisa linda. Ele é holográfico, tá vendo? Coolest planner ever. Coolest planner ever. O planner mais legal de todos. Agora vamos tirar esse plastiquinho aqui, né? Que é a parte mais legal. E, gente, eu só vou dar uma passada rápida com vocês no planner, mas eu vou fazer ainda um vídeo sobre a minha organização com ele, mostrando o que eu achei. Tipo assim, uma semana de uso, um mês de uso, sei lá, pra ver se eu gostei mesmo dele ou não, tá? E, tipo assim, ele é realmente um tipo de planner que eu tava procurando, que eu estava querendo comprar. Eu não comprei no início do ano, porque eu comprei outro, depois eu vou mostrar pra vocês também como que vai ser minha organização com dois planners. Esse daqui, ele é bem maior que o outro que eu tenho. O outro eu vou deixar pra usar pra faculdade mesmo. E esse daqui eu vou usar pra coisas mais de trabalho, esse tipo de coisa. Ele é muito lindo, tá vendo? Que ele tem um holográfico meio, sei lá, meio fosco. E daí, só aqui nessa partezinha, ele tem um holográfico mesmo, assim, que brilha, sabe? E, cara, é muito bem feitinho. Aqui tá um pouquinho amassadinho, mas não tem problema, é, tipo, de manter ele guardado mesmo. E também vem com um elastiquinho aqui, ó, né, pra gente poder amarrar ele e tal. Vamos lá abrir ele. Gente, ele é bem grosso, tá vendo? Ele é bem grosso. E ele é grande pra caramba, sabe? Eu achei que ele não ia ser tão grande assim. Ah, e aqui dentro veio mais uma mensagenzinha. Say hi to your new favorite planner. Digo olá para o seu novo planner favorito. Ah, gente, outra coisa. Eu tô comprando esse planner aqui em julho, mas ele é não datado, então eu consigo usar ele até julho do ano que vem. Daí, abrindo ele aqui, ó, vem mais uma coisinha que é uma cartela de adesivo super bonitinha, tamanho A5. Daí, né, o nosso planner de verdade é a parte mais... Ah, não, gente, vem mais uma coisa aqui, ó. Vem um... Este é um bom dia para ter um bom dia. Ai, que bonitinho. É tipo um cartaz, né, pra você colocar. Dá pra eu colocar aqui no meu mural, né? E aqui vem outro negócio de adesivos, né? Sabia que vinha dois. Estou esperando só um, mas tudo bem, gostei. Quem não gosta de adesivos, né? É que eu coloco, né, este planner pertenciado. Aí eu enfeito, coloco meu nome e tal. E, gente, as folhas dele é tipo folha de livro, sabe? Tem aquele cheiro de livro, aquela folha mais grossinha, amarelada, sabe? Eu vou dar uma folheada rápida aqui pra vocês verem como que ele é, mas depois eu vou gravar um vídeo específico falando sobre ele, falando sobre a minha organização e como que tá sendo usar ele, tá bom? Então, ó, aqui tem o planejamento anual, né? Aí tem minhas leituras, minhas metas. E, ó, como eu falei pra vocês, aqui tem um espaço pra colocar o mês. E ele é não datado, então eu consigo colocar a data que eu quiser. Posso usar ele de julho de agora até julho do ano que vem. E as semanas são assim, ó. Também é não datado, eu consigo organizar. E, gente, o que eu mais gostei desse planner é isso daqui, ó. Que as linhas dele, a parte pra você escrever os dias, é quadriculado. Então não tem linha, assim, de verdade pra escrever, mas você não fica com a sua letra voando porque tem um lugar pra te guiar, sabe? Tem também uma partezinha aqui de hábitos muito legal pra você colocar os seus e ir marcando. E daí depois todos os outros meses são meio que iguais, mas assim, o estilo dele é como se fosse meio que tipo um bullet journal, porque você pode personalizar ele do jeito que você quiser. As folhas são, tipo, as coisas escritas são super clarinhas, assim, um cinza bem clarinho pra não atrapalhar na sua criatividade e tals. E no final do mês aqui, ó, tem um espaço pra você escrever com folhas pautadas, folhas quadriculadas e tem um espaço pra você personalizar do jeito que você quiser antes de começar daí o próximo mês. Então, gente, é isso sobre o planner, sobre o meu unboxing. Como vocês podem ver, o unboxing da Illustrale, ele é, tipo, vale super a pena, assim. Eu acho que, tipo, o valor que eu paguei aqui nesse planner foi, tipo, assim, irrisório perto das coisas que vêm, tipo, de brinde, vêm com aquelas adesivas, vêm muita coisa e a experiência que a gente tem com esses negócios super coloridos e essa caixa maravilhosa. Vou pegar aqui a caixa pra vocês verem de novo, gente. Olha que coisa mais linda que é essa caixa. Vem uns negocinhos escritos aqui do lado, ó. Você é incrível. Aí tem outras frasezinhas. Aqui tem outra frase, aqui tem outra frase. Então, gente, compensa demais. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Como eu falei, eu vou começar a me organizar com ele. Depois eu venho aqui, faço outro vídeo explicando como que tá sendo a minha organização. Tudo sobre minha organização com o planner, assim. É a primeira vez que eu acho que eu vou me organizar com um planner, assim, de verdade. O outro planner que eu tenho, eu tava usando mais como uma agenda mesmo. Comenta aqui o que você achou desse planner, se você achou tão lindo quanto eu achei, gente. Olha, ele... A melhor parte de tudo é que ele é holográfico, né? Não esquece de se inscrever aqui no canal. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. 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 O que é isso?